Olha a audácia, nem os refletores estão se safando da bandidagem, mas o dono de uma drogaria em Ceilândia foi mais esperto e botou o bandido pra correr. Vamos acompanhar. Pra correr não, né? Botou pra colocar no lugar aí de volta o que ele estava furtando. As polícias civil e militar não foram acionadas para esse caso. Mas é isso aí, o proprietário foi lá e botou moral. Infelizmente teve que botar moral, né? Não pode um negócio desse. Trabalhador, sua camisa e venham à toa pra levar as coisas dos outros. Gente, mas que imagem, né? Não dá nem pra acreditar.